Os apaixonados por Opalas e carros antigos têm um encontro marcado neste domingo no Boneário Arroio do Silva. O evento acontece no centro da cidade e deve reunir aproximadamente 200 carros. Da região sul do país aqui, principalmente Caxias, Porto Alegre, Florianópolis, vai vir algum pessoal ali de Tubarão também, Criciúma vem em peso. A nossa região toda que está apoiando muito bem o nosso evento. A história dos irmãos João e Dirnei com os Opalas começou ainda na juventude. A paixão atravessou as décadas e hoje é o hobby da dupla. Os dois, junto com o amigo Marlon, foram dos fundadores do clube Opaleiros do Vale, que organizam o encontro deste final de semana. A nossa história começou na nossa infância, no caso da juventude, que o pai sempre teve Opala. Então nós aprendemos a dirigir nesse carro, daí surgiu a paixão. E o nosso sonho era, quando crescer, no caso, conseguir conquistar e comprar o carro. E hoje já faz uns cinco anos mais ou menos que eu e meu irmão nós temos os carros. E é assim que surgiu a nossa paixão por esse carro. E aí 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 E aí